Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal de manutenção de impressoras e configurações. Meu nome é Messias, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação na USB a impressora HP Laser 408DN. Caso esse vídeo seja útil para vocês, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho para você ser notificado assim que saírem os vídeos novos. Então, para fazer a instalação na USB, você vem aqui na linha de pesquisa do Google Chrome, digita aqui Drives HP 408DN. Dão Enter, na primeira linha de pesquisa, clique nela, já vai entrar direto no site da HP, já com o nome da impressora, o Windows detectado, no meu caso aqui é o Windows 10 64 bits e os Drives necessários para fazer a instalação. Lembrando que o cabo USB tem que ser conectado uma ponta no computador e a outra ponta deverá ser conectada lá na impressora. Assim que o programa pedir, você conecta o cabo. Baixe os Drives, clique nessa setinha, olhe para baixo, mais uma vez, aqui tem dois Drives, escolha aqui o maior, 22,2 MB, clique em Baixar. Ele vai descarregar aqui no canto superior direito do seu monitor, é só clicar aqui, clique em Sim, vai extrair os arquivos que estão compactados, clique em Avançar, selecione aqui o contrato, as duas opções, os dois quadradinhos, clique em Avançar, escolha a conexão USB. Essa impressora pode ser instalada na USB e em Rede. Caso você queira fazer a instalação na Rede, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir, caso tenha alguma dúvida. Então, selecione Conexão USB, clique em Avançar, conectando a impressora usando um cabo USB. Neste momento, se você clicar aqui em Avançar, ele vai te pedir que a impressora não foi encontrada. Então, neste momento, você conecta o cabo USB lá na impressora. Uma ponta você liga no computador, no meu caso aqui é o notebook. A outra ponta do cabo, você liga aqui, aqui atrás. Assim que você conectar, o computador reconheceu a impressora e já vai cair nessa parte que já, ó. Drive da impressora, HP Laser 408, PCL 6, aqui, ó. Aí você clica agora em Avançar, que vai estar copiando os arquivos. Após isso, vai pedir para fazer uma página de teste. A instalação já está concluída, é muito rápido e muito simples. Baixar o drive. Selecione aqui para imprimir uma página de teste. Caso queira ativar o status da impressora, você pode ativar aqui também. Clique em Concluir. Nessa hora, vai fazer a impressão do autoteste. Imprimir uma página de teste. Isso aí mostra que você fez a instalação corretamente, pois o impressor está comunicando em via computador. Então é isso aí pessoal, se você gostou do vídeo, foi útil para você, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e ative o sininho. Temos vídeo diariamente aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.